O cantor Neguinho da Beija-Flor é um dos nomes mais queridos da história da música, especialmente da fase do carnaval. Recentemente o Brasil inteiro acompanhou com ele a situação envolvendo o Nedo do Neguinho da Beija-Flor. E agora a gente tem aí umas novas notícias envolvendo esse grande ídolo, esse grande cantor. A gente tem essa matéria publicada pelo Saic TV Prime que fala a respeito do estado de saúde desse grande músico. A gente já vai atualizar para você e já adianto que muita gente está mandando mensagem positiva, orando pelo Neguinho da Beija-Flor, sem dúvida. Ele vai ficar bem, mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, participar ativamente aqui dos nossos vídeos e quem quiser e puder. Me segue lá no Instagram, arroba jornalistafernandoborges, tem sempre muita coisa boa lá pra você. Vamos ver então a situação do Neguinho da Beija-Flor, cantor tão querido. A matéria aqui do TV Prime, assinada pelo Cido Vieira, começa dizendo que o Neguinho da Beija-Flor é uma das celebridades que é mais conhecida da história da música do Rio de Janeiro. E agora a gente tem a informação de que o Neguinho da Beija-Flor está andando nas estatísticas das pessoas que estão com o coronavírus. E no caso dele, gente, ele precisou ser internado, de acordo com as informações do filho do artista. O Beija-Flor, né? O pai foi diagnosticado com a Covid-19 na última semana, está internado. E aqui teve um comunicado dele, né? Falar sobre isso. O Neguinho da Beija-Flor Júnior disse o seguinte. Infelizmente, houve a necessidade de internação, infelizmente, mas pelo quadro de desidratação. Daqui a pouco ele vai estar de volta. E aqui a matéria lembra a situação envolvendo o neto do cantor, que é o Gabriel Ribeiro Marcondes, que infelizmente foi também mais uma das vítimas, nesse caso, da violência do Rio de Janeiro. O Neguinho da Beija-Flor já disse que estava querendo até sair do Brasil. Não vai sair porque não dá nesse momento, né? Por conta da Covid-19. A maioria dos países está com as fronteiras fechadas. E agora é o cantor que está nesse drama de internação, tentando aí melhorar. A gente manda toda a nossa solidariedade, o Brasil inteiro está aí com bons fluidos para esse grande artista. É isso. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges. Eu sou Fernando Borges. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.